Gente, hoje eu tô trazendo esse jogo aqui chamado Rob Riches. Rob Riqueza. Não, mentira. É Robson Rico. Não, Rob-su-Riqueza. Esse jogo, ele é um jogo de puzzle. Onde você explora templos antigos, cheios de armadilha. E você tenta resolver enigmas misteriosos atrás dos tesouros. É tipo um Indiana Jones. Só que... Quadrado. Quer ver? Vamos lá. Mundo 1. Vamos reproduzir. A gente tem aqui... Essa coisa que a gente precisa passar. A gente pode pegar aqui... A moedinha e a gente passa, certo? Próximo nível. Agora a gente vem pra cá. Vem pra cá. Quase caiu ali. Vocês viram? Tem que passar rápido. Tranquilo. Agora a gente vai pro próximo. Nesse aí, todos os blocos caem. Então a gente faz assim, ó. Uh! Nossa. Aqui, a gente tem que pensar no caminho. Entendeu? Pra não ficar preso. E a gente vem aqui. Isso. E agora a gente vem aqui. E... Eu acho que eu... Acho que eu fiz com a caca. Eu definitivamente fiz com a caca. Eu não vou conseguir pegar aquela moeda. Porque, ó. Aqui não vai. Então... Ai! É, eu... Tem como eu... Eu vou cair, né? Ixi, agora. Fiquei preso. Ixi. É... Bom, eu não tinha pensado... Nisso. Eu não caio? Gente, eu acho que eu que... Pera. Eu não morro. Ok. Eu não morro, gente. Porque... Tutorial. Então... Eu vou pra cá primeiro. Como é o tutorial, eu vou sem medo. Porque eu não morro, aparentemente. Então... Ó. Foi de boa. Aqui pra cima. O... O... Agora o próximo. A gente tem que pegar todas essas moedas pra abrir a porta, né? Então... Eu posso... Ir pra esquerda aqui. E daí a gente vem aqui. Vem pra cá. E vamos embora. Ali tem mais uma moedinha. Ali tem uma moedinha. Ali tem uma moedinha. Pra onde que eu vou primeiro? Eu acho que eu posso ir aqui tranquilo. Ah. O problema é pra voltar. Então a gente vai por aqui. Daí a gente volta por aqui. E vamos embora. Ah. Aqui é complicado. Deixa eu ver. A gente passa... Aqui? Pra direita primeiro? Ou pra esquerda primeiro? Não sei. Calma. Dire... Não. Di... Não. Direita... Baixa... Vou aí. É... Tá bom. Ok. Daí a gente... Fiz cacaca. Não! Tô preso! Não, velho. Calma aí. Então tem que ser... Esse aqui primeiro. E esse. E daí depois a gente pode... A gente pode ir... Tá. Vem aqui. Show de bola. O que que é isso? Tem um pandeiro? Ah, é um pulo. Ok. Ele nos apresentou o pulo agora. Bom, tem como morrer aparentemente no tutorial. Como que eu... Ah, eu mudo de última hora. Tá. Ok. Tranquilo? Nice. Satisfatório. Não, mentira. Fácil. Eu não sei se no teclado é o melhor jeito de jogar esse jogo. Talvez seja no... Ué, pera. Já sei. Talvez seja no controle. Ok. Perfeito. Agora... Bom. É, por essa eu não esperava. Ok. Nice. Mano, isso confundiu o meu cérebro. Droga. 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 Calma aí. Não. Cara, era mais fácil no controle. Hum. Não. Ah, que bonitinho o chapéuzinho dele. Como é que eu faço isso? Agora eu tô preso. Cara. Não, deu errado. Não. Eu... Eu... Eu não faço... Gente. Ai! Eu consegui. Não. Ah. Pera. Oh. Ah. Tá. Compreendi. Mais ou menos. Agora é só pegar esse aqui. Fácil. Moleza. Não sei por que eu demorei tanto. Nossa. Empurrar essa caixinha tá me lembrando o jogo do Patete Max do Super Nintendo. Ah... Nossa. Me lembra muito. Nostalgia bateu forte. Pera. Tem como me empurrar pra fora? Ah. Bom. Agora a gente... Eu acho que deu bem errado, né? Isso deu bem errado, né? Hum... Aqui. E aqui. Bom. Tá. Moleza. Moleza. Fácil. A gente empurra pra cá. Eu acho que eu me compliquei. Ou não. A gente empurra pra cá. Eu acho que eu me compliquei... Não. Ok. Talvez eu seja o jeito mais... Rápido. Mas tá funcionando. Ok. Aqui. Eu tô preso? Tô não. Eu tô preso? Tô sim. Ai, desgraça. Eu fiquei preso. Eu tô preso. Tá. Calma aí. Aqui. Pega. Isso ali não empurra. Hã. Isso aqui empurra. Hum... Isso aqui empurra. Calma aí. Não. Então começa daqui. Aqui. Vem. Aí. Eu empurro pra cá. Pra cá. Mano. Aqui. Caceta. Pera. Isso não parece certo. Ah... Pera aí. Eu venho aqui e pego esse. Não pode. Eu não posso. Não posso fazer aquilo. Ah, já sei. Aqui. Aqui. Pera aí. Pera. Eu caí no mesmo problema. Droga. Droga. Hum... Aqui. Hum... Pera aí. Hum... Posso empurrar um. Hum... Pera aí esses da ponta aí, cara. Que tá me ferrando a vida. Para de rir de mim, macaco. Macaco desgraçado. Fica rindo da minha cara, mano. Ixi, eu bati sem querer nele. Bom. Ah! Entendi. Entendi, entendi, entendi. Não, entendi. Entendi. Não, entendi. 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 Será que eu entendi? Eu não sei se eu entendi, na real. Não, para pensar, eu não entendi. Não, eu acho que eu entendi. Pera, eu não entendi. Pera. Para de rir de mim, macaco. Ah... Eu realmente não entendi. Eu não entendi nem um pouco. Ah... Desgraça. Tá? Quem? Não acredito que eu tô preso num puzzle para crianças de sete anos. Ou mais. Ah... Talvez menos. Pensa. Desgraça. Vou fazer o contrário. Caramba, cara. Vou fazer aquele esquema. Peguei. Tá, agora pensa comigo. Agora pensa comigo. Não, pensa comigo agora. Agora... Agora pensa comigo. Deu errado de novo, né? Caramba, cara. Tá, calma. Aqui. Pra ver que é daqueles vídeos que eu não vou poder ler o comentário, senão eu vou ficar irritado. Ah... Eu fiz isso já 200 vezes. Calma. Aqui. 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 Por que eu fiz isso? Ah... Aqui. 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 Calma. Já sei. Já sei, já sei, já sei. Aqui. 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 Aí... Eu não sei o que... Eu na real não sei. Calma. Caraca. Deixa eu ver. É... Tá. É... Vou empurrar. Ali. Tá? Aí eu vou... Empurrar pra cá. Aí eu vou empurrar pra cá. Aí eu vou empurrar pra cá. Aí eu vou empurrar pra cá. Eu vou empurrar pra cá. Pera. Aí. Yes! Tão fácil, cara! Me deu tempo de vídeo? Ufa. Nossa, eu tive que fazer isso pra dar o tempo de vídeo, né? Sabe como é. Ok. Aí. Vamos lá. Se eu passasse muito rápido, não ia dar o tempo de vídeo. Então. Ixi. É... Né? Tem que dar o tempo de vídeo ali. Isso... Isso... Isso não me parece ter lá. Tá. Como é que eu... Como é... Não! Bote sem querer. Aqui. Aqui. Ah, já sei. Pera. Pera, eu não... Na real... É, eu sei. Eu sei. Fácil. Easy game. Nossa. Moleza. Eu comecei a empurrar sem ver o que que era. Mas tudo bem. Funcionou. Isso parece que deu errado. Deu errado, não. Pera. Isso deu errado, sim. Droga. Obrigado por jogar isso pra cá. E... Um deles vai ser sacrificado. Na real, nem vai ser usado. Na real... Droga. Calma aí. Acho que eu consigo usar isso aqui ainda. Cara. Meu cérebro tá fritando. Ok. Um passo em falso, eu posso jogar tudo... Por água abaixo. Ou lava abaixo. Yes! E agora? Não sei se eu precisava fazer isso, mas... Bom. Eu acho que sim. Isso parece que tá dando meio errado. Errei as contas. Droga. Calma. Esse eu jogo aqui. Eita, eu botei errado, gente. Esse eu jogo aqui. E daí? Esse... Eu jogo aqui. Peguei um. Daí... Esse... Eu posso jogar aqui. Eu não sei o que eu fiz. É... Eu... Eu fiz tudo errado. Pra variar. Não! Ai, que desgraça. Calma. Esse aqui. Com certeza. Eu acho que esse também é. Falei pegar essa moeda. O problema é a passagem. Então... Vou jogar isso pra cá. Pra fazer a passagem. Passagem tá pronta. Agora eu preciso de... Putz. É, deu meio errado, gente. Eu preciso de dois ali. Pra poder... Pra poder... Eu bati. Sem querer. Então... 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 Então eu posso fazer assim, ó. Jogo esse. Jogo... Não sei se essa foi a play. Ah... Provavelmente não. Jogo esse. Jogo esse. Aí... Já fiz errado. Calma lá. Se eu botar... Esse é obrigado a ir ali. Não tem o que fazer com ele. Na real? É, não tem mesmo. Esse ali. Vou fazer esse aqui pra cá. Pra ver primeiro. Ok. 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 Eu posso jogar esse aqui. Ok. Ok. Tá. Não. Pera. Eu... Calma. Eu vou acabar fazendo alguma coisa errada. Aqui. Desenho aqui. Aí se a gente empurra pra cá... Fechou. Eu acho. Yes! Hum... Tá com cara de final. Uma armadilha. Puts. Bom, na real foi fácil. O que que o azul faz? Bom. Tem um pássaro azul. Então... Já dá pra imaginar. Droga! Eu fui ver se dava pra... Sair da frente a tempo. E... Spoiler. Não dá. Ai! O cacete! Sem querer, gente. Opa. Então, temos um problema aqui, né? Mas... Pera. Oh, fuck. Nada funciona! Calma aí. Tem que ter um jeito muito óbvio aqui que eu não tô enxergando. Calma. Como? Isso não faz sentido. Não, não. Nossa, é muito fácil. Ah, cheio dos armadilhas. Mas eu posso pisar nessa. Mas eu posso pisar nessa. Daí eu posso pisar nessa. Aí eu piso nessa de novo. Aí eu piso nessa. Aí eu venho. Aí eu piso nessa. Agora... Quebrei. Calma. Meu cérebro não funcionou. Alô? Eu piso nessa. Oh, fuck. Ah... 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 Claro. Ah... Agora juntos os dois. Que maravilha. Mas isso é fácil. Tá. A gente vem... Tranquilo. Eu vou ter que jogar um fora. Ok. Chupa essa. Ah, botar um pra cada, né? Tem muito segredo aqui. Aqui eu posso ir. Isso. É aqui. Foi. Mais um. E agora? Tem uma porta de... É igual. Achei que era diferente, mas é igual. Ops. Deu meio errado. Hum... Nice. Mas eu tenho que usar o mesmo pra... Ai. Deu ruim. Ah, calma aí. Coloco pra cá. Eu tenho que usar o mesmo pro vermelho. É... Calma. Calma aí. Calma aí. É... Ai, minha cabeça. Tá doendo. É... Eu acho que eu tenho que ser no verde mesmo. Primeiro. Aham. Mas como é que eu... Bom, na real... Ah, tenho que pegar o vermelho também. Cacetada, velho. Não entendi isso. Ah. Caramba! Ah. Ok. É... Ah, é que tá o problema, né? Como é que eu vou... Isso aqui só vai servir pra isso. Então não serve pra nada. Tem... Tem que ter uma utilidade maior. Isso. Ah... Safado! Pera. Mas e agora? Ok. Então o vermelho tem que ser primeiro. Ah, como é que eu... Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu pego o vermelho? Se... Cara... Isso aqui é muito confuso. Não tem como fazer pro outro lado. Só tem um jeito de fazer esse cubo. Esse cubo... Eu só vou pra lá. Esquadrado. E dar isso aqui... E dar isso aqui... Eu posso... Tá. Peguei do verde. O final dele é ali no azul. Ah! Ah! Claro! Esqueci da... Da sobrinha. Esqueci da... Esqueci da... Esqueci da... Finalmente! Isso parece perigoso. Ah! Ok. Ixi! Vai ter um alcance máximo, né? Nice! E... Vai girar? Isso aqui é só a gente correr. Hehehehe. Agora aqui... Óbvio que vai complicar a minha vida, né? Tá. Acho que... Era isso. Ops! Eu devia ter passado. Não... Ai, não. Deixei pra trás. Eu não vi. Tá. Aqui. Não! Ai, caramba, velho. Me precipitei em mim. Já deu errado de novo. Eu não posso fazer aquele caminho. Tá. Vamos com tranquilidade. Com paz. De novo. Eu fiz errado. Droga! Oh, fuck. Posso fazer três vezes, na real. Três. Aqui. Putz, bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Isso junta tudo! Ai, meu Deus do céu. Ah... É... É... Nossa. Não! Eu caí sem querer. E... Ok. Aí, eu posso voltar. Aí, empurro. Muito cuidado pra não apertar o botão errado. Não! Ai! Eu fiz exatamente o que eu falei pra tomar cuidado. Tá. Eu acho que eu fiz errado. Ah, calma. Putz! Ah, gente. Eu sempre aperto um a mais. Recomendação. Joga esse jogo no controle. É melhor. Eu morro à toa, porque... Às vezes eu aperto o teclado uma vez a mais ali. Finalmente. Finalmente! Isso não parece bom. Ah... Peguei aqui. Se eu fazer isso aqui com vermelho, eu me queimo. Ou não, na real. Pera. F***! Mas se eu virar duas vezes? Tipo, uma, duas. Corro pra cá. Ah, o f***! Ok. Tem uma passagem clara aqui. A gente pegou outra moeda. O verde... Tem que virar... Duas vezes. Aí eu tenho que virar o azul... É... Ah... Calma. Mas agora eu tenho que virar o azul. Depois o verde. Hã? Pra que lado tem que tá? Pra cá. Mas o azul tá me impedindo. O azul tem que tá pra cá. O verde tem que tá pra cá. Putz, agora eu tenho o vermelho. Oh, desgrama. Tá, calma. O verde pra cá. O azul não tem muito o que fazer. Ele tem que tá pra lá. Como é que se eu for no vermelho... Ah... Calma. O azul tem que tá pra cá. Não. Não. O azul tem que... Calma aí. O azul... E daí eu giro o vermelho. É. É. É isso mesmo. Ok. Um joga fogo na boquinha do outro. Ah... Algo... O meu s... É. Calma. Travei. Ah? Eu tenho que deixar o verde aqui Calma aí O único jeito que eu passar é se o verde estiver ali ou ali Eu jogo pra cá Vermelhinho Na boquinha do outro Yes, finalmente, cara Nossa, esse foi Esse foi intenso O que o botão faz? Eu tenho que botar um em cima do botão Ok Putz Putz, mas daí Isso vai dar errado, né? Eu vou pensar muito desse aqui Pra Bom, pode ser pra pegar isso aqui Eu fiz besteira Oh, não Oh, não, 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 não Pera Eu preciso de dois aqui Inevitávelmente Ok Deixa eu botar pra cá Gente, era pra eu ter feito 20 minutos De vídeo desse jogo Mas Eu não consigo parar de jogar Ai, ai Enfim, se quiser jogar esse jogo Vai ter um link aí na descrição Vai ser o primeiro link Ah Eu fiz besteira Eu não pensei no que eu tava fazendo Ok Vai ser o primeiro link na descrição Pra quem quiser Mas Eu não consigo parar de jogar agora Porque Eu tô muito Envolvido nele Pra parar agora Sabe Ai que tá Eu uso esse cubo ali Não Droga Sem querer de novo Ô Cacetada Pega a moedinha Vai lá Vai, Rob Riqueza Vai Aqui Coloca esse aqui Esse cubo aqui Eu tenho que colocar naquela Lavinha do canto ali Na real É isso aí Isso foi Péssimo Eu caguei tudo Mas é isso aí Essa é a solução Esse aqui eu coloco em cima do botão Tranquilo Eu coloco pro lado Coloco até aqui Coloco pra cá Coloco pra cá Venho O que eu tiro daqui O que eu tiro daqui Au Eu fiz Não, calma Vou ter que fazer a volta Aqui Mó trabalheira Por favor Não erra O botão Aê Show de bola Isso aqui vai vir pra cá Pra gente pegar essa moedinha Isso aqui vai vir Pra cá Pra gente passar Esse portão E Meu Deus O tesouro Tá logo ali Não, vou fazer tudo Agora eu tenho que terminar isso A questão de honra A gente tem que apertar esses botões E esse também E mais dois Que não faz o menor sentido Putz Na real É assim que faz Aí vem aqui Apetou um botãozinho Vem aqui Apetou um botãozinho Agora a gente Taca esse pra cá Mais dois botãozinho E agora deu errado Tem uma Não tem Então deu errado É, deu errado Porque Deu errado Calma aí Mas o raciocínio Tá correto Não esse Esse raciocínio Esse raciocínio Tá correto Uhum Tá com pra lá Agora a gente resolve da frente Um pra cada lado Eu tenho Três Preciso de dois Então Preciso jogar Eles pro meio Certo Calma aí Mas que eu faço uma besteira Que eu me arrependa Como 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 Eu acho Que na verdade Aqui Por isso que tá sobrando um Yes Mas Mas como é que Já fiz errado Porque aqui Eu vou passar aqui Certo Não Ah Voltei um sem querer Ô cacete Tá Enfim Deu pra entender O que tem que ser feito Deu pra entender O que tem que ser feito Eu venho aqui Aqui Não tem passagem Certo Então eu vou ter que eliminar Esse cubo Uhum Adeus cubo Aqui a gente vem aqui E a gente empurra Esse daqui Certo Agora Eu tenho Eu tenho como fazer isso Eu tenho como Pegar esse aqui Vou ele pra cá E trazer ele assim Esses dois cubos Pegam um do meio Fácil Um aqui E outro aqui Stonks Ok Agora a gente vem aqui E entra no último De todos Tá Eu preciso raciocinar aqui É complicado hein Que a gente Vem aqui É Aí empurra Pra voltar Tá Então Esse aqui Pra cá Esse pega de volta Eu acho que eu já fiz errado Porque Eu tenho que deixar aqui Certo Então Vamos fazer de novo Aqui por exemplo Porque eu vou pegar isso aqui E eu vou Tapar o fogo Pra daí eu vim com esse aqui E poder Apertar esse botão E daí eu venho aqui Empurro esse Eu venho aqui Tem passagem por aqui? Então pera Então eu só Oh cacete Eu só aperto o botão Posso deixar em cima Do botão Então Bosta Calma O socão Eu tenho que dar Aí eu venho aqui Aí Esse aqui Eu fiz Besteira Eu fiz besteira É Eu fiz besteira É que na real Eu posso É Mas eu não tenho como passar Mas eu faço assim Mas aí como é que eu Isso não faz sentido Droga Eu tinha que ter botado no botão Calma Vamos começar pela direita Aqui Não vai ser tão fácil assim Certo Oh fuck Ah pera Oh droga Oh cacete Apertei demais Calma aí Calma aí Caçapa Jogou Esse macaco Rindo de mim de novo Mano Eu vou ficar bravo Tá Cara Isso aqui é difícil Eu vou entrar aqui Ok Fiz um movimento Eu tenho que fazer um cubo Ir pra cada lado E eu tenho que fugir disso ainda Então Isso aqui Eu Bloqueio Isso aqui Eu Coloco aqui Aí Olha aqui Eu Coloco aqui Passo pra cá Passo Esse Pra cá Aí Eu Fiz Merda É Eu Cacetada Cara Tem que ter um jeito Tem que ter um jeito Ok Eu acho que Esse aqui Na verdade Bom Eu acho que Eles tem que ser Posicionados De uma forma Na qual Eu não sei o que eu tô fazendo Cara Cara Meu cérebro vai pifar Com isso aqui Eu Faço o que Eu Vou começar pela direita Aqui Eu sou obrigado Por colocar isso aqui Pra passar pro outro lado Sou obrigado Não tem o que fazer Não tem o que fazer Hum Entrei no mesmo problema Ah calma 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 Pera O que eu fiz Foi redundante É Esperando mesmo Na real Na real não Ok Pera Ah Eu bati sem querer Mas eu entendi Porque eu passo Não faz o maior sentido Do que eu Quero fazer Não faz Não Não faz Não Não faz Isso aqui faz Não é possível Que seja tão fácil Pera Tá A gente nunca chegou Tão longe Ok É só fazer a mesma coisa Do outro lado Não é possível Não é possível Que seja tão fácil Eu fiquei aqui Meia hora Fazendo isso Não 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 existe Um mundo Que isso seja possível Eu apertei sem querer Não é possível Não Não é possível Pra lá Isso aqui Merda Eu apertei mais Do que devia Cara Eu fico Querendo fazer Na pressa Daí eu me ferro Ok Pelo outro Pelo outro lado Ok Fácil Isso aqui Não Ok Acho que finalmente vai acontecer Um puzzle Pra crianças De sete anos É só não errar Agora Yes Yes Finalmente Eu também tô surpreso Eu tô meio surpreso Com Quão oficiado Fiquei nesse jogo Gente Espero que vocês tenham gostado Confere o primeiro link Na descrição E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau